Xabahal Esquecer, meu pensamento só me faz sofrer A cada dia, chego a delirar Se for um sonho, nem deixe acordar Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais viver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Aonde estou que eu não perco a cabeça? Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar? Será que um dia isso vai se acabar? Uh... Parece até ser um castigo A solidão quer acabar comigo Não posso mais me ver sem essa paixão De outra chance pro meu coração Aonde estou que eu não perco a cabeça Onde pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Girar com o dia e isso vai se acabar Aonde estou que eu não perco a cabeça Onde pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia e isso vai se acabar Aonde estou que eu não perco a cabeça Volte pra mim antes que eu me enlouqueça Aonde estou que vejo o mundo girar Será que um dia e isso vai se acabar Aonde estou que eu não perco a cabeça Onde pra mim antes que eu me enlouqueça Onde pra mim antes que eu me enlouqueça